Olá jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito Constitucional e dono desse canalzinho aqui, o canal Ronaldo Bastos, que tá chegando a 30 mil inscritos então se inscreva pra gente chegar mais rápido. Bom, se vocês se lembram, um dia depois que o STF julgou a impossibilidade da execução provisória da pena o presidente Lula foi solto, apesar de ele já estar condenado até um nível de terceira instância, no caso Triplex recentemente ele foi condenado mais uma vez a 17 anos de prisão, se eu não me engano, no caso do sítio Atibaia e a grande pergunta que alguns me fizeram é se Lula poderá ser candidato lá em 2022, na próxima eleição se você me pergunta hoje se Lula pode ser candidato, eu digo, nas condições atuais ele não pode ser candidato mas podem surgir condições para que ele seja candidato até 2022, podem sim e é isso que eu quero explicar pra você nesse vídeo um recado para aqueles que são juristas, ou seja, bachareis em Direito ou que estão se bacharelando em Direito eu tenho um curso de formação de juristas que eu vou lhe ensinar como pensar juridicamente como agir na prática jurídica e no futuro esse curso vai tratar também de Direitos Fundamentais como advogar em Direitos Fundamentais então o link está na descrição desse vídeo pois bem, em julho de 2017 o ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro o famoso caso Triplex ou Triplex a condenação, essa condenação, ela foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região lá em 2018 e inclusive esse tribunal aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão e em abril de 2019 o STJ, o Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a condenação mas reduziu essa pena para 8 anos e 10 meses de prisão agora recentemente no período que esse vídeo está sendo gravado ou seja, no comecinho de dezembro de 2019 Lula foi condenado mais uma vez uma pena inclusive um tanto exagerada 17 anos de prisão para a gente entender essa questão da possibilidade ou não de Lula poder se candidatar em 2022 nas próximas eleições eu tenho que explicar umas coisinhas para vocês a primeira coisinha que eu tenho que explicar é a questão da elegibilidade ou no caso de Lula, a inelegibilidade para você se candidatar para você inscrever a sua candidatura você tem que obedecer determinadas condições que a gente chama de condições de elegibilidade condição de uma pessoa física ser eleita essas condições estão genericamente previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição que dentre outras coisas diz que a pessoa tem que ser brasileira tem que estar no plano de exercício dos seus direitos políticos tem que ter filiação partidária enfim, uma série de requisitos que vocês podem ver lá no 14, parágrafo 3º da Constituição eu quero chamar atenção para o parágrafo 9º da Constituição que prevê algumas questões sobre inelegibilidade quando um candidato não pode ser eleito no início desse parágrafo o parágrafo 9º do artigo 14 ele vai dizer que o candidato não pode ser eleito de acordo com as regras da Constituição e outras regras estabelecidas em lei complementar essa lei complementar existe é a lei complementar 135 de 2010 que é chamada lei da ficha limpa trocando em miúdos para explicar especificamente o caso Lula a lei da ficha limpa 135 de 2010 diz que ficam inelegíveis para qualquer cargo pelo período de 8 anos quem for condenado tanto em decisão transitada em julgado quanto em decisão proferida por órgão colagiado leia-se por um tribunal um tribunal é um órgão composto por vários desembargadores então é o que a gente chama juridicamente de órgão colegiado e isso em uns 10 tipos de crimes entre eles se enquadram os crimes de corrupção passiva e os crimes de lavagem de dinheiro crimes pelos quais Lula foi condenado no caso Triplex então nesse momento específico que Lula foi condenado no caso Triplex pelo TRF IV e acaba de ser condenado em outro caso a 17 anos de prisão ambos por órgãos colegiados no primeiro caso, o caso Triplex Lula foi condenado inclusive pelo STJ foi mantida a condenação pelo STJ nesse caso nesses casos Lula está inelegível pela lei da ficha limpa considerando a lei da ficha limpa a pergunta é tudo isso não tem discussão a pergunta é Lula pode ser elegível em 2022? a pergunta é pode mas para isso é preciso ocorrer uma série de outras condições basicamente a anulação do processo que condenou ele lá no primeiro grau se há anulação do processo que condenou Lula lá no primeiro grau todo esse processo que já está na terceira instância vai ter que voltar para o primeiro grau para ter outra instrução criminal e para ter outra sentença de condenação ou de absolvição e por que? por que razão essa sentença no primeiro grau é conduzida pelo hoje ministro da justiça mas então o juiz da 12ª vara de Curitiba o juiz Sérgio Moro é porque poderia ser anulado existe uma ação que corre na segunda turma do Supremo Tribunal Federal que pleiteia a anulação desse processo porque se considera que o Sérgio Moro era um juiz suspeito um juiz suspeito é um juiz que tem alguns motivos para considerar que ele não é totalmente independente ele não é totalmente imparcial para julgar uma pessoa todo juiz tem que ser imparcial tem que ser equidistante em relação tanto aos acusados quanto às partes do processo a defesa e a acusação é por isso que se um juiz, por exemplo for inimigo de uma pessoa ela não pode julgar ele não pode julgar essa pessoa se um juiz for amigo íntimo de uma pessoa ele não deveria julgar essa pessoa também porque ele não tem um distanciamento suficiente que exige da magistratura e na época do processo e isso se intensificou depois de algumas decisões de carreira de Sérgio Moro na época do processo havia uma narrativa de que o juiz Sérgio Moro utilizava do processo de Lula para fins eleitorais utilizava a instituição judiciária para perseguir politicamente uma pessoa o que a gente chama em direito de lawfare que é a utilização de instituições judiciárias para perseguição política aqueles que defendem essa narrativa não estou dizendo que essa narrativa é verdadeira também não estou dizendo que essa narrativa é falsa só estou expondo essa narrativa para vocês entenderem quais são as causas os argumentos daqueles que defendem lá no Supremo a anulação desse processo 1. Moro ele liberava áudios de interceptação telefônica contra as disposições da lei de interceptação telefônica uma das disposições da lei 9294 de 1996 é que aqueles áudios que não digam respeito ao processo eles não podem ser divulgados por exemplo para a imprensa eles tem que ser destruídos aquele famoso se você se lembra o áudio do Bessias em que Dilma nomearia Lula como ministro da casa da casa civil esse áudio não interessava ao que estava sendo investigado e mesmo assim o Moro o Moro liberou esse áudio nesse caso específico o Moro cometeu um crime que é previsto como crime na lei de interceptação telefônica ele pediu desculpa o Supremo o Supremo aliviou a barra dele um segundo ponto desses que defende a anulação desse processo diz que Lula liberava áudios ou Lula Moro liberava outros áudios antes de grandes protestos sociais se lembra que a rua as ruas estava aquele movimento do impeachment da presidente Dilma ou antes de grandes decisões do congresso nacional como forma de inflamar e ter benefícios políticos com isso e o terceiro ponto é que o Jair Bolsonaro hoje nosso presidente presidente do Brasil ele era o maior beneficiado pela condenação de Lula que estava em primeiro lugar nas pesquisas até ser preso e o Sérgio Moro terminou virando o Sérgio Moro foi o responsável por impedir que Lula não pudesse se candidatar porque ele foi o juiz que condenou Lula em primeiro grau e o Sérgio Moro virou o ministro da justiça do principal beneficiado pela condenação pela condenação de Lula então mais uma vez não estou dizendo que isso é verdade também não estou dizendo que isso é falso só estou expondo as coisas com a maior imparcialidade que eu posso ter como professor mesmo então são esses as três linhas argumentativas de quem defende a anulação do processo caso essa anulação ocorra aí Lula pode vir a ser candidato porque ele depende que essa anulação ocorra que haja toda uma instrução criminal e que ele não seja condenado no segundo grau se ele for condenado ou absolvido no primeiro e esse processo suba pro pro segundo grau como é que esse processo que pede essa anulação está no Supremo Tribunal Federal ele está na segunda turma a turma é composta por cinco ministros e dois já votaram Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram desfavoravelmente a anulação ou seja votaram contra a anulação quem falta votar nesse processo é o ministro Gilmar Mendes o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Celso de Mello uma interpretação minha não jurídica mas uma interpretação de política judiciária né Edson Fachin e Carmen Lúcia foram foram ministros que foram favoráveis a chamada prisão em segunda instância e execução provisória da pena e eles ao mesmo tempo votaram pela não anulação dessa condenação de Lula no primeiro grau os três ministros que faltam o Gilmar Mendes o Ricardo Lewandowski e o Celso de Mello foram foram ministros que votaram desfavoravelmente a prisão em segunda instância são grandes críticos da extensão que teve a operação lava jatos desrespeitos às garantias fundamentais etc e portanto e portanto são aqueles que que podem dar uma virada nesse julgamento não estou fazendo análise jurídica estou fazendo análise política do que pode vir a acontecer e se isso acontecer Lula poderá ser candidato em 2022 até lá ele pode fazer campanha política para quem quer que seja ele pode participar de política partidária inclusive ele só não pode ser candidato é isso espero que vocês tenham entendido esse vídeo essa mensagem que eu quis trazer para vocês aqueles que se interessam pelo curso de formação de juristas o link está aqui embaixo até o próximo vídeo tchau